Oi, 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 amores da minha vida, tudo bem com vocês? Aqui estamos bem, graças a Deus, tá bom? Espero que vocês estejam bem, se vocês não vão se inscrever no meu canal, se inscreva, ativa o sininho, tá bom? E deixa aquele joinha que aquele linha agradece, tá bom, meus amores? E hoje a gente vai fazer um requeijão diferente, requeijão cremoso, tá? Requeijão caseiro, cremoso e diferente, isso mesmo! Então vamos lá comigo para os ingredientes? Aqui eu tenho essa peneira aqui, tá? Vocês podem estar usando um pano de prato também bem limpinho, tá? Eu vou usar a peneira e a tigelinha aqui para escorrer o soro do leite, tá? Aqui eu tenho o leite, já está bem quente, tem que ser fervendo, tá? Mas não deixa ferver o leite, tá? O meu aqui já está fervendo, eu vou colocar agora, ó Aqui eu tenho 4 colheres de sopa de vinagre, tá? Aqui está o vinagre, tá? Aí eu tenho 2 colheres de sopa bem generosa de manteiga ou margarina, tá? Uma pitada de sal e uma caixinha de creme de leite Creme de leite, isso mesmo, vai ficar uma delícia, tá bom? Então, ó, aqui eu vou despejar aqui, ó O nosso vinagre tem que mexer bem rapidamente, tá, meus amores? Ó Ó Ó, já começou a coalhar o nosso, é assim que tem que ser, tá? Ó Ó Tá? A gente vai esperar aqui uns 3 minutinhos, tá bom? Enquanto o nosso leite está ali, né? Terminando de coalhar, tá? A gente agora vai colocar o nosso creme de leite no liquidificador Eu vou começar colocando só meia caixinha Sem precisar de mais um pouco, a gente vai acrescentando, tá bom? Vou colocar o meu sal e a manteiga, tá bom? Olha, meus amores, tá, ó Já tá aqui no liquidificador, eu vou bater um pouquinho, tá? E aqui, ó Já nosso leite já tá praticamente pronto Agora a gente vai coar, tá? Meus amores, aqui a gente tá, ó Coando, tá, o nosso leite, ó Tá bom? Olha só, meus amores Aqui, ó, vocês vão fazendo isso aqui, ó Amassando bem com a colher, tá? Pra tirar todo o soro mesmo, tá bom? E fazendo isso, a gente vai levar pra bater no liquidificador Já tá aqui, tá, meus amores? Dentro do nosso liquidificador, agora a gente vai bater Olha, meus amores Ó Tá? Agora a gente vai pôr na geladeira um pouquinho, né? Que tem que pegar um pouco mais de consistência, tá bom? Aí eu tô pensando aqui Se eu já provo logo pra vocês ver Eu só levo pra geladeira primeiro Tá bom? Mas assim, conforme vai deixando na geladeira Ele vai ficando bem durinho, tá, meus amores? Aqui eu tenho meu copinho de requeijão Que eu vou, né, que a gente compra no mercado A gente lava, então eu lavei, guardei bonitinho Tá, agora a gente vai usar ele Meus amores, já tá no meu copinho aqui Já coloquei, ó Tá? Agora é esperar um pouquinho Ó Olha isso Olha isso, ó Ó E tá quente, hein? Já já vai Ó Vocês viram que cremosinho que fica? Que delícia? Fica muito bom Então, meus amores Já já a gente vai provar pra vocês Nessa delícia Ah, que ficou muito bom Então, meus amores Olha essa delícia Olha a cremosidade desse requeijão Hum Hum Delícia Ainda tá morninho, viu? Não tá nem Gelado Porque ele vai ficar mais cremoso ainda, tá? Vai endurecer mais um pouquinho Vocês estão reparando no meu bebê gritando, tá? Meus amores Desculpa, tá? Isso aqui vai com pãozinho Vai com a bolachinha Vai com tudo Uma torradinha, ó Maravilha Hum 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 Vou ficando por aqui Esse foi o nosso vídeo de hoje Façam aí na casa de vocês Esse daqui Com creme de leite Novidade Uma delícia Tchau, tchau Tchau Tchau